Bem-vindos às águas cristalinas do rio Alviela, um tesouro natural de Portugal que há séculos tem encantado e sustentado aqueles que têm o privilégio de o conhecer. Neste documentário embarcaremos em uma jornada fascinante pelas histórias e mistérios que envolvem este rio vital, da sua nascentes nas profundezas das serras de aire e candeeiros até as aldeias pitorescas que o margeiam. O rio Alviela é muito mais do que apenas um curso de água, é um símbolo de vida, tradição e ecossistema diversificado. Hoje, testemunharemos a rica biodiversidade que habita nas suas margens, desde as aves migratórias que encontram o seu refúgio aqui, até às espécies de peixe que recuperam nas suas águas límpidas. No entanto, também exploraremos os desafios enfrentados com este ecossistema precioso, desde a pressão humana até às mudanças climáticas globais. Através das histórias de pessoas apaixonadas que se dedicam à sua conservação, descobriremos como o rio Alviela continua a unir comunidades, inspirar a ação e promover a conscientização sobre a importância da preservação ambiental. Preparem-se numa jornada emocionante, enquanto morríamos nas águas serenas e nas histórias profundas do rio Alviela. Uma história de beleza, desafios e esperança, que continua a fluir, ligando o passado, o presente e iluminando o caminho para o futuro. Bem-vindos ao rio Alviela, um tesouro vivo de Portugal. As águas cristalinas. Uma das características mais marcantes do rio Alviela é a pureza e transparência de suas águas. Isso se deve, em parte, às suas nascentes nas Serras de Aire e Candeiros, que fornecem água fresca e limpa ao rio ao longo do seu curso. Importância histórica e cultural. Ao longo dos séculos, o rio Alviela tem desempenhado um papel importante na vida das comunidades locais, fornecendo água para a irrigação, pesca e outras atividades económicas. Além disso, o rio é muitas vezes associado a lendas e tradições culturais da região. Em Portugal, um dos maiores aquedutos do país tem origem aqui. Construído no século XVIII, o aqueduto das águas livres tem uma extensão de 58 km anos, e foi um sucesso na sua altura devido à sua maneira de construção. Sem usar nenhuma bomba, o aqueduto das águas livres levava água do rio Alviela até Lisboa, só pela pressão da água. A biodiversidade. O rio Alviela abriga uma rica diversidade de vida selvagem, incluindo várias espécies de peixes, aves aquáticas, anfíbios e invertebrados. Suas margens e ecossistemas ribeirinhos oferecem habitats importantes para muitas espécies, contribuindo para a biodiversidade da região. Contudo, desafios de conservação. Com muitos rios ao redor do mundo, o rio Alviela enfrenta desafios na conservação, incluindo a poluição e degradação do seu habitat e pressões sobre os seus recursos cívicos. No entanto, há esforços contínuos para proteger e preservar o rio e o seu ecossistema, envolvendo governos locais, organizações não governamentais e comunidades locais. No entanto, todo o cuidado é pouco, pois basta um caminhão carregado de produtos tóxicos ter um acidente para que o ecossistema vá todo por água abaixo. Poucas pessoas têm a noção, mas esta contaminação iria causar um grande transtorno em todo o país, pois o Alviela é o quarto maior afluente do rio Tejo, um dos maiores do país. Sendo assim, se o rio Alviela fosse contaminado, o problema seria considerado uma catástrofe a nível nacional, matando milhares de seres vivos e colocando em risco uma série de espécies que só podem ser encontradas aqui, como por exemplo a centopeia gigante. E à medida que nosso documentário chega ao fim, somos lembrados da fragilidade e da resiliência deste precioso ecossistema. O rio Alviela ensina-nos que, apesar dos desafios que enfrentamos, sempre há esperança quando nos unimos para proteger e preservar nossa natureza. Que as águas límpidas do Alviela continuem a fluir, inspirando-nos a continuar e a valorizar este tesouro vivo de Portugal. Obrigado por nos acompanhar neste jornal. Este foi o rio Alviela, um tesouro vivo de Portugal. Até à próxima.